Toma pirocadão na coitada, quer peru na bucetinha, então vai tomar rajada Toma, 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 toma Toma pirocadão na coitada, quer peru na bucetinha, então vai tomar rajada Hoje a sua xarequinha vai ser maltratada Na minha buceta vou tomando só sequência Seu maltrata é sanifeta, sua rajada violenta, DJ Daniel Fernandes Vai tocar na perseguida, na onda da bala Pirecada na maldita, vem no modo agressivo Acaba com a sua putinha, bate, maltrata com fãs Esqueça sua caderninha Vem cachorra, vem cachorra, vem cachorra, vem cachorra Vem cachorra, vem cachorra, vem cachorra, vem cachorra, vem cachorra, vem canela Que ela se ama